O Rui hoje é aqui na BOC, eu estou na mansão Adélia Prado em São Paulo para celebrar o casamento do Gui e da Aline casal maromba, casal que se conheceu no box de crossfit e que treina junto todos os dias, inclusive sábados de manhã boa parte das manhãs, eles estão treinando ou estão em competições de crossfit enfim, eles são da maromba e a cerimônia vai ser muito legal é uma cerimônia com eles, é um tom leve descontraído para a nossa parte durar até 15 minutos teremos votos autorais, o que deixa sempre a cerimônia mais enriquecida e nós escolhemos na cerimônia, na reunião que viria de cinza o livro também está bonitão, bem plástico, com azul forte com uma gravata champanhe, meio off-white também, está lindo e bem clássico você vai ver daqui a pouquinho porque ele já chegou por aqui então nós estamos com praticamente tudo resolvido para acompanhar o nosso dia a dia é lá no Instagram celebrando o seu casamento, vai ser um prazer gigantesco te receber e para acompanhar a cerimônia é mais fácil ainda é só ficar nesse vídeo até o final já deixa o seu like e boa cerimônia é só que essa impressão, vamos lá Que faça bem, que nos leve e deixe Que as pessoas é o rosa em um mundo de amor E a cofreia, no fundo do mar Que na calma e na vida as forças é pecado Sou eu, que as pessoas... Eu vejo e sinto um brilho personal Qualtra trinta Aquele grocery店 Que na calma e na vida as forças Por favor... Mais… Música 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 E aí, bora ou não? Tira algumas bichinhas, tá perfeito? Boa noite Aline, boa noite Gui Muito boa noite para cada um daqueles que foram escolhidos para estar aqui nessa noite Vocês sabem que dos grandes dias da vida adulta, esse é praticamente o único que dá para escolher quase tudo O local, a data, o cabelo, a maquiagem, a roupa, a música que vai tocar Mas principalmente nós escolhemos as pessoas que vão compartilhar de um momento tão importante De um passo tão grande conosco Então em nome de cada padrinho, madrinha, convidado, eu quero agradecer por você ter nos escolhido para estar aqui Hoje nos faz muita falta a Célia, sua mãe Mas nós temos certeza absoluta de que ela está num lugar melhor e acompanhada Nós estamos vendidos aqui hoje para celebrar o amor da Aline e do Gui Juntos há pouco mais de um ano e que se conheceram no CrossFit já adultos Mesmo tendo crescido no mesmo bairro, tendo vários amigos em comum Frequentado os mesmos lugares e possuírem apartamentos no mesmo condomínio Porém, quis o destino que o encontro fosse num trem no Fran a dois Lá no box de CrossFit O Gui, que não é bobo nem nada, procurou a Aline no Instagram Encontrou, solicitou e ela autorizou e começaram a conversar E aí o destino te ajudou muito, né, irmão? Porque com esse tanto de coincidências, o papo fluiu super bem E vocês passaram logo para o WhatsApp com uma desculpa esfarrapadíssima do Gui O WhatsApp é melhor que dá para usar figurinha O golpe está aí, né, gente? Cai quem quer Eles passaram aí para o box de CrossFit juntos Até que numa noite chuvosa O Gui Cavalheiro, que é, foi dar uma carona Para Aline, até o carro dela, que estava muito, muito longe, na frente do dele E aí chegou na porta É, para não molhar o cabelo Chegou na porta do carro Você falou, você não quer entrar? Ele falou, depois deixa você, não sei o quê, uma xícara de café e tal Entraram E ali você se declarou E também foi ali que saiu o primeiro beijo do nosso casal Não rolou um pedido de namoro Porque nem deu tempo, né? Em fevereiro, você fez o pedido de casamento E depois de mais alguns meses, vocês foram morar juntos O teu plano inicial para o pedido de casamento era São Sebastião Mas o clima não ajudou Estava uma chuva muito, muito forte Mas o plano B foi sensacional Restaurante La Su A ocasião de comemorar mais um mês-versário de vocês E o Gui, todo envergonhado Sem figurinha Teve que se declarar Apresentar as alianças E pedir a Aline em casamento Que com os olhos cheios de lágrimas Aceitou E o mais interessante foi o Gui esperando É o restaurante que gira, sabe? Ele esperando o restaurante girar Para encontrar o melhor ponto da foto Para o pedido Não é fácil pedir em casamento Antigamente, irmãos Antigamente era mais simples, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus Vocês enfrentaram alguns desafios naturais Do dia a dia E venceram todos eles juntos Em nome do amor Foi bem fácil para vocês perceberem Que estavam diante de pessoas Muito diferentes E de pessoas com as quais Vocês passariam o resto da vida O Gui percebeu no dia a dia Pelo fato de vocês irem se abrindo Se conhecendo E ficou claro que a Aline era muito diferente Com vários objetivos e valores Que vocês tinham em comum Além de ter histórias parecidas Por conta do lugar em que vocês moravam Para a Aline, além disso tudo Ela tem um apreço muito especial Pela rotina que vocês têm Vocês fazem praticamente tudo juntos A rotina bate demais Vocês não passam muito importante hoje O passo de formar uma família Que para vocês é a base de tudo E significa apoio Um ambiente seguro Para o qual vocês podem voltar Todos os dias Para repousar E recarregar as energias Sem dúvida nenhuma A maior expressão verdadeira Do que é um lar Vocês gostam de treinar juntos Todos os dias De segunda a sexta E Boa parte de sábados pela manhã Ou estão treinando Ou estão competindo juntos Viagem só depois do treino Passam o dia todos juntos E isso é um dia muito leve Vocês gostam de sair para comer A pedida certeira É churrasco E o fato de vocês fazerem tudo juntos O tempo todo Vocês amam também viajar E o destino preferido de vocês É areia e água com sal Praia Você também gosta de trabalhar Afinal de contas Os boletos não se pagam sozinhos Nem as viagens Nem os restaurantes Nem o box de crossfit Nem nada Eu sei que vocês hoje Vão ouvir os melhores votos possíveis De cada pessoa que está aqui De cada padrinho Madrinha De cada amigo De cada familiar Que ama muito vocês Eu poderia também desejar Muitas coisas Mas quero desejar Apenas que vocês Continuem fazendo Tudo aquilo que vocês fizeram Ao longo desse ano Que vocês possam continuar Conduzindo a vida de vocês A dois Com a mesma leveza Com a mesma descontração Leveza de humor E peso de Do box de crossfit Mas que vocês continuem fazendo Repetindo essa forma Juntos agora Pelo menos Pelos próximos 100 anos Mas a minha vontade Não resolve nada Que resolve a vontade de vocês E é por isso Que eu preciso perguntar Aline e Guilherme Vocês vieram aqui hoje Para se unirem em matrimônio E por isso eu pergunto Primeiro diante de todos É de livre e espontânea vontade Que vocês estão fazendo isso? Sim Sim Uma promessa de amor E de fidelidade É por toda a vida Que o prometeis? Sim Sim Então diante da vontade De vocês exposta Com tanta clareza Nós vamos agora receber As alianças Que de agora em diante Identificarão vocês Como um homem casado Como um homem casado A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse mesmo dia, você sem perder tempo me adicionou no Insta, mas de forma sábia e paciente, você esperou a oportunidade certa para puxar assuntos e por outros que talvez preferíssemos esquecer. Mas em cada um desses momentos, nunca desistimos um do outro. Cada obstáculo foi uma lição nos moldando para o que estamos vivendo hoje. Você me surpreende todos os dias. Admiro a forma como você encara a vida, sempre com leveza e um sorriso no rosto. Admiro o cuidado que você tem com a nossa família, a forma que você se preocupa com o Gustavo, sempre com paciência e carinho, e até mesmo com o nosso trovãozinho. Admiro o seu esforço, sempre disposto a aprender e ser o melhor para nós. Admiro a sua dedicação até nas pequenas tarefas do dia a dia. Você é o meu parceiro de treino, de comilança, das loucuras que decidimos enfrentar juntos. E olha que não são poucas. O meu melhor churrasqueiro, meu parceiro de vida. Compartilhar tudo isso com você me traz uma felicidade enorme. Você é um homem incrível, bonito, carismático, comunicativo e com uma autoestima de milhões. Não tem como passar um dia ao seu lado sem perceber o quanto as pessoas gostam de você, o quanto você é querido. Mas, acima de tudo, o que mais me encanta é o marido que você se tornou. Carinhoso, amoroso, dedicado e responsável. Hoje, diante de todos que amamos, prometo te amar, te apoiar em cada passo dessa jornada chamada vida. Prometo estar ao seu lado nos treinos mais pesados e também nos dias mais leves. Prometo rir das nossas piadas internas e até ver os memes e me divertir com você. Criar memórias que durarão para sempre. Prometo ser a sua companheira, sua amiga, sua confidente. A pessoa que vai segurar a sua mão em todos os momentos, bons os ruins. Você é a minha dupla de vida. E juntos, vamos continuar escrevendo essa linda história. Tchau. Procura pensar que antes éramos apenas desconhecidos. Tentávamos a mesma padaria, a mesma casa de frios e com certeza já nos esbarramos por aí sem saber o que o futuro nos reservava. Hoje, estamos concluindo um ciclo que começou há um ano e um mês, quando demos o primeiro passo de uma jornada que nos trouxe até aqui. Nossa antiga data, do dia 9, já não faz mais sentido, pois era aniversário de namoro. A partir de agora, tudo se renova. E é assim que eu quero que o nosso amor seja para sempre. Se renove, cresça e nos surpreenda. Que esta nova data marque o início de um ciclo de grandes realizações, sendo a maior delas, o nosso amor. Amo como seus olhos brilham e tremem em momentos de decisão importante, refletindo toda a sua entrega e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que a torna tão humana e verdadeira. É nesses instantes que vejo como você se envolve de corpo e alma em tudo que faz, mesmo que o medo esteja presente. Isso me faz admirar ainda mais a sua coragem, a sua sensibilidade e a força do seu coração. Essas são as minhas palavras, simples, mas sincera de coração. E o resto? Bem, o resto eu te conto ao longo do caminho. Ontem seu namorado, hoje seu marido. Eu amo você. Vamos ficar todos de pé, por favor. Aline e Gui, eu vos declaro casados. Pode beijar a voiva. Cerimônia concluída com sucesso. Foi um enorme sucesso. Gostei demais. Uma história linda. Um casal que se ama. A gente ama celebrar o amor, viu? Vou pedir para você, mais gentileza, deixar um like maroto aí para fortalecer o canal. E vou colocar também agora para você aqui a duração das cerimônias. Tanto as entradas, quanto a nossa parte, quanto os cumprimentos do final. Que nesse caso de hoje não teve cumprimentos. Os padrinhos saíram e depois os noivos lá foram logo na sequência. Então vamos colocar a duração das saídas. Para acompanhar o nosso dia a dia é no Instagram. Celebrando o seu casamento bem, que vai ser um prazer gigantesco te receber. Para assistir mais cerimônias, eu vou deixar para você aqui, de um lado, um playlist. Do outro, uma cerimônia e no meio um botão para você clicar e se inscrever. Nos comentários fixados. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, o meu telefone, caso você queira mandar um WhatsApp e verificar a data para o teu evento. Seja ele corporativo, debutante ou formatura e casamento. A gente está 100% à disposição. A gente se encontra por aqui, nas próximas cerimônias ou nas anteriores. Para continuar se emocionando com a história de pessoas que a gente nem conhece. A gente está 100% à disposição.